Eu sou o Guilherme, dando trabalho pra entrar na sala VIP, tá vendo? E aqui, ó, como aqui agora? É, ó, pra quem, os cartõezinhos, tá vendo? Ó, pessoal, aqui é a sala da, o banheiro da Latam, muito melhor, ó o que vem aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tudo isso daqui, tá, ó, pra você tomar um banho gostoso, muito melhor que da América Express, então, ó, nem perca tempo de ir na América Express tomar banho, porque olha que banheiro maravilhoso, ó, tem aqui o barbear, ah, você queria barbear ali, ó, barbeador, tá vendo? Então, escova de dente, pasta, ó, tá vendo? Então, muito do que banheiro, nem perca um tempo lá, porque olha o tamanho desse banheiro, tá? Dá um giro aqui, ó, de 200 graus, ó, tá vendo? Aqui, pessoal, é a sala da Latam, só pra vocês verem o tamanho da sala, que maravilha que é, tá, ó, olha isso daqui, tá? Então, ali, ó, é uma hora de descanso, minha bolsa tá aí, ó, pra vocês verem. Aqui nessa sala, é, você entra com o Dragon Pass, ou com os cartões Latam, voando Latam, ou executiva, suas parceiras Delta, a partir do nível, é, medalhão Gold, tá? Ah, uma sala muito grande, muito gigante mesmo, tá, a sala é imensa, eu vou dar uma volta pra vocês verem o tamanho da sala, tá? Quando ela tá cheia, isso aqui é surreal de tamanho de sala, tá, olha isso aqui, tamanho da sala, olha isso. Eu mostrei pra vocês ali, olha isso. Agora é 3 da manhã, então eles vão trocar pra, pros alimentos, colocar os alimentos de bebida, né, ó, cafezinho, lanchinhos, salgadinhos, bebidas, alcoólico não, alcoólico, deixa eu ver que tem de comida aqui, ó. Aí a gente tá subindo janta, arroz, não é o que eu quero, ó, mas tem arroz, ó, então foi boa noite aqui, a janta foi boa, tá, ó, docinho, cafezinho da manhã gostoso, frutas, cafés, ó, iogurte, muito legal, né, sala da Latam, muito boa, ampla, bonita área de banho, né, que eu mostrei pra vocês, ó. A área do bar, ó, como a sala tá vazia, eu consigo mostrar pra vocês tudo isso daqui, porque 3 da manhã, o voo começa, o nosso, né, começa a partir da, das 7 e 15, e a gente veio pra cá pra poder aproveitar, deixa eu mostrar pra vocês agora de um outro ano. O que eu senti da sala aqui, é que eu fiz uma pergunta se o cartão da Latam aceita na sala de Lima, e o atendente falou que não, mas ele não sabe responder, porque o cartão da Latam aceita sim, voando Latam, e pode levar um acompanhante, e ele respondeu que não. Então, assim, parece que eles não são bem informados, né, parece que eles não têm informação suficiente pra poder explicar pros clientes o que pode, e o que não pode, quais são os cartões que realmente, que a dúvida de todo mundo, é se o cartão da Latam aceita. Então, se você vai, por exemplo, em Miami, o cartão da Latam não aceita, né, aqui do Brasil. Então, é complicado isso, né, porque você tem um cartão de crédito da empresa e não tem o benefício. É igual a American Airlines, né, do, American Airlines não aceita você entrar na sala da American Airlines do Santander, né, então é complicado isso, né. Então, esse é um ponto negativo que eu vejo desses parceiros, tá, aqui, ó. O rapaz saiu daqui, vou mostrar pra vocês aqui o espaço, aí, ó, a minha mala, o nosso voo, né, pra Lima, ó, tá confirmado, aqui, ó, tá vendo? E olha os horários dos voos, ó, todos aqui, aí, ó, você pode descansar aqui tranquilamente. Então, assim, é uma sala realmente boa, você pode ficar tranquilo aqui, que você vai ser muito bem recebido, né, uma sala confortável e dá pra dormir gostoso. O pena, pena aqui que essa área devia ser um pouco mais escura, né, ó, pra deixar o cliente mais, é, aqui uma área pra descanso mesmo, né. Talvez essas duas áreas seriam melhores assim, um pouquinho mais sombria, né, pra deixar a pessoa mais confortável pra dormir e descansar um pouquinho. Eu nunca, nunca tinha pego a sala da Latam, assim, nem da American Express. É, quero falar pra vocês o seguinte, estou surpreso com a sala da American Express, o que tinha lá agora, 2h45, 2h55 da madrugada. Então, assim, sala da American Express, ponto positivo, alimentação, estava ótimo, arroz, estrogonofe, estava muito top, eu não comi, mas eu vi a qualidade, é muito bonita. Eu peguei com a concha, achei fantástico a cremosura do estrogonofe, o arroz soltinho, muito bonito, bebidas e alimentos, doces, eu gostei da American Express nesse horário, tá. A sala da Latam, eu achei, eu peguei ainda, lógico, eu não comi também esse horário, mas tinha arroz, carne, é, sobremesa, também achei fantástico a Latam Pass, tá. A do Sapa, a gente não entrou. No Bleriot, eu comi um arroz, eu comi um estrogonofe, eu comi um filé mignon com frito, aquele prato que eu sempre como, adorei, fantástico, maravilhoso. Fui na sala da W Lounge, aquela sala que abriu agora no Terminal 3, e comi também uns estrogonofe com arroz, achei fantástico esse horário também. Ou seja, esse horário da madrugada, o jantar, estavam fantásticos, todas as salas que eu fui. Bleriot, W Lounge, Latam Pass e American Express, fantástico. Ponto negativo, banheiro, banheiro da American Express, olha, eu cheguei lá, estava sujo, estava fechada a porta. Na privada, estava suja, né, e muito apertado, não tem onde pôr sabonete, cai no chão, fica no chão. Achei assim um pouco de foto de zelo da American Express. Na do Sapa da Latam, é essa imagem que vocês viram aí. Um banheiro assim, fantástico, top demais, adoramos também, tá. E por fim, a gente finalizou aqui com a sala da Latam mesmo, tá. Não vou mais nenhuma sala, então a gente fez a W Lounge, fizemos a Centurion. Fizemos a Latam e o Bleriot, quatro salas do Bradesco também eu não vou fazer. Hoje, né, já fizemos um vídeo do Bradesco, não vou de novo. E daqui a gente vai descansar um pouquinho pra depois pegar o voo pra Lima, tá bom? Ó pessoal, o café da manhã, na Latam. Ó que da hora. Tem bastante coisa. Aqui foram colocar uma mão, acabou. Ó. Pãozinho de queijo, uma máquina de laranja, suco natural, sai na hora. Sorvete, muito gostoso. Pãozinho de queijo, água, pãozinho. Então nós mostramos a janta, né, e mostramos também o bolo. Ó, muito legal, né. Ó, a Latam. Ó. De novo, ali é a mesma coisa, tá. Cervejas, água, suco, chá, né. Então assim, completo, ó, delícia. Deixa eu ver o que é isso. Ó. Bacon, batata e omelete. Tá, ó. Assim, é muito gostoso, muito bom mesmo. Mas ainda eu prefiro o blériote. No entanto, eu dormi aqui na sala do Latam. E eu adorei. Ó o Guilherme. Guilherme tá light. Tomei um omeletinho. Um baconzinho. Um suquinho. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu dormi, tá. Deixa eu mostrar pra vocês a sala que eu estava deitado. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu deitei aqui, ó. Ó o que eu fiz. Assim. Nesse horário, eu tô conseguindo mostrar pra vocês isso daqui, tá. Mas num horário de pico, você não consegue fazer isso. Eu já mostrei pra vocês uma vez. Aqui, ó. A minha caminha ali, ó. Dormi aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Puxei aqui e tal, dormi. Tá. Muito gostoso por si não. Música Pessoal, espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal, cartões de crédito, a renda. É só lembrando, hein. Pra acessar a sala VIP aqui, usa os cartões Latam Pass, tá. Visa Infinite Mastercard Black. Você acessa gratuitamente voando o Latam, tá. De cabine de cabine Business também, acessa normal, sem nenhum cartão. O Dragon Pass tem o horário estipulado pra acessar a sala. No aplicativo da Latam e Dragon Pass tem a informação. E também o seu clube, né. Black Signature, Black Platinum. Você tem acesso à sala da Latam. Nas outras salas da Latam tem que se informar, porque eles não sabem falar aqui, tá. Mas praticamente é essas informações. O Delta, o Nível, Gold, Medalhão, também acessa grátis aqui também. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.